Olá, meu nome é Fernando Fonseca, eu sou professor universitário de graduação e pós-graduação e também coordenador de conteúdos da módulo Security Solutions. Eu fui convidado pela Microsoft para falar nesse vídeo sobre ferramentas, sobre formas de utilizar o próprio Windows ou outras ferramentas da Microsoft no nosso ensino do dia a dia, no ensino da parte de segurança para os alunos universitários ou de segundo grau. O primeiro tópico abordado será controle de acesso. Eu acho interessante abordar o controle de acesso porque a parte principal, digamos assim, a parte essencial da segurança está em identificar quem está utilizando, quem está fazendo uma determinada operação naquele momento. Nós entendemos que sem o controle de acesso, você não tem como fazer nem criptografia, nada, se você não sabe para quem você está concedendo determinada permissão. O primeiro ponto que nós vamos ver é o Security Reference Monitor, que é um modelo conceitual no SRM, é um modelo de segurança conceitual bem antigo e divulgado, que consta de um módulo que vai mediar todas as solicitações de sujeitos a objetos. No Windows, quando nós fazemos uma solicitação ao SRM, nós falamos o quê? Por exemplo, nesse caso, eu quero abrir um arquivo PowerPoint. Eu clico no arquivo e o PowerPoint manda para o sistema de arquivo, o nosso NTFS, uma solicitação. Ah, eu quero abrir o arquivo segurança.pptx para leitura e gravação. No caso, se eu tiver acesso a leitura e gravação, ele vai abrir. Se eu não tiver, ele vai falar assim, não, acesso negado. Aí o PowerPoint manda outra solicitação assim, Ah, eu quero abrir para leitura. Leitura, tudo bem, você pode abrir. Aí ele abre e mostra para a gente que tem somente leitura. Certo? Então, a gente já manda o acesso desejado logo na solicitação do arquivo. O que a gente manda para poder identificar esse arquivo? Um token, que é o quê? O usuário proprietário do processo, assim como os privilégios dos usuários. Qual o processo? Se eu abrir o PowerPoint, o processo em questão é o PowerPoint. Então, eu estou falando assim, o usuário proprietário do processo PowerPoint é o Fernando. Então, ele vai verificar se aquele usuário que abriu o PowerPoint tem permissão de abrir aquele arquivo ppt. Ou, no caso, se eu estou usando o Windows Explorer, eu tenho um arquivo pptx, eu dou um duplo clique, o Windows Explorer vai verificar. O Fernando tem acesso a esse arquivo? Tem. Então, ele chama o PowerPoint, já com as minhas credenciais, e fica tudo aberto como o Fernando. A gente vai ver que esse token, ele não é simplesmente o usuário em si. Ele identifica o usuário, os grupos aos quais também esse usuário pertence. Então, é como se eu tivesse um grande chaveiro. Eu tenho uma chave lá, que é a chave do Fernando, e outra chave, que é a chave do grupo gerentes, e uma outra chave, que é a chave do grupo administradores. Aí, eu vou tentar abrir o arquivo com essa chave de Fernando, e falo assim, não, não abre. Tentar abrir com essa chave de gerentes, não, não abre. Tentar abrir com administradores, opa, aqui abriu. Outra coisa é o descritor de segurança do objeto, que é o Discretionário Access Control List. Ou seja, nesse objeto, ele vem com a descrição de todos os, quem pode acessá-lo. Por que Access Control List? Eu tenho entradas, que são as que Access Control Entra, que formam uma lista. A gente vai ver isso logo a seguir, com um pouco mais de detalhes. Conforme dito anteriormente, o acesso nosso é feito através de um token, que eu comparei com o chaveiro. Este token, você pode verificar, é feito pelo Security ID do usuário e dos grupos ao que a conta pertence, como o exemplo que eu usei, gerentes e administradores. E os privilégios que ele tem, por exemplo, ah, esse usuário, especificamente, tem o privilégio de fazer shoot-down o sistema. Aqui no token, nós encontramos aqui o SID da conta. Aqui um exemplo, a gente pode verificar aqui, SID da conta, SID do grupo 1, 2, 3, até N. Privilégio, 1, 2, 3, até N. O que é um Security ID? É o identificador único de um usuário. Eu estou usando aqui o Regedit, para mostrar, através do Regedit, o que é o SID. Esse número, S1, 5, 21, que são os escritores de usuários, e depois vem 3, 4, 1, 2, 9, 2, 4, 5, 6, 8, é o Security ID de um determinado usuário, no caso, o meu usuário, que é o usuário Fernando. E a cada grupo ao qual eu pertenço, eu tenho também um Security ID diferente para esses grupos. E o meu token é composto pelo SID da conta e do grupo 1 a N. Então, cada vez que eu vou procurar o acesso a um objeto, ele vai verificar lá, quem tem a permissão. O SID do grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, N. Uma outra, voltando aqui, então, a esta parte. Uma outra informação importante em relação ao Security ID, é que o Windows usa o Security Identifiers, para identificar usuários, grupos, computadores do Windows. Sim, os computadores também têm esse ID. Eles têm lá nível de revisão, identificador de autoridade, no caso, lembra que tinha S, 1, 5, depois, sub-autoridade, 21, no caso, do usuário. Eles são, normalmente, longos o suficiente para serem estatisticamente, globalmente, únicos. Ou seja, qualquer... Quando você instala um Windows no mundo, NT, 2000, 2003, 2008, ele cria um SID para aquele computador, ou para aquele domínio. Então, a partir dali, tudo que vai existir naquele domínio, vai ter a inicial daquele domínio. E eles são esteticamente longos, para que você não tenha dois domínios com o mesmo SID. Certo? Os usuários do grupo do computador local têm o SID que são iniciados com o SID do computador. E com RID, no relativo ID, no final. Outra coisa interessante são, do outro lado do Security Reference Monitor, o que nós temos? Descritores de segurança. Os escritores são associados a objetos, arquivos, chaves de registro, e tem um tamanho variável. Por quê? Porque ele pode conter acesso para uma, ou para dez, ou para mil pessoas. Então, não dá para fechar um acesso. Um exemplo de um descritor de segurança com tamanho fixo, seria a instalação padrão do UNIX. Quando a gente vai no UNIX, Linux, a gente vê lá que tem um padrão fixo, que são de, que é aquele 777, 755, no qual você fala simplesmente quais são as permissões do proprietário, do grupo e dos outros. Ali fica fácil definir, porque você só tem aquela possibilidade. Você não tem como falar assim, o Fernando pode fazer isso, o Luiz pode fazer aquilo. A não ser que você instale uma DACL dentro de um Linux, do UNIX. Mas, aqui no Windows, nativamente, ele trabalha com DACL. Então, o que nós vemos aqui? O Owner SID. Ou seja, eu identifico quem é o proprietário deste recurso, deste arquivo. Depois, Primary Group, que é definido para POSIX. O Windows NT, ele já foi desenhado para ser compatível com a especificação POSIX. Ou seja, com a especificação do UNIX. É uma especificação, tipo um UNIX, um esperanto do UNIX, o POSIX. A gente tem vários comandos, várias coisas do UNIX, que podem ser executados no Windows desde as primeiras versões. Então, ele já tem esse Primary Group definido aqui para compatibilidade. Logo após o Primary Group, encontramos o DACL Pointer. Ou seja, um ponteiro que indica onde no arquivo começa a Discretionary Access Control List. E o SSL Pointer, que indica onde começa a Security Access Control List. A diferença da DACL para a SSL é que a DACL te fala quem pode acessar um arquivo. Ela tem uma lista de entradas de pessoas que podem fazer algum tipo de acesso àquele arquivo. Ou entradas de negação, que fala quais pessoas não podem fazer uma coisa. E a SACL fala assim, quais tipos de acesso eu devo registrar. Então, essa é a diferença. A gente vai ver aqui depois, com mais detalhes, uma DACL e uma SACL. Aqui, nós temos a DACL, que é um descritor que fala o seguinte. Tipo de ACE, permite ou nega? Para que serve uma SACL de negação? Eu posso falar que todas as pessoas que estão no grupo usuários, do grupo administradores, por exemplo, todos os usuários do grupo administradores têm acesso a um determinado recurso. Mas eu posso colocar uma entrada específica em um arquivo, falando assim, o usuário Fernando não tem acesso. Então, na hora que ele vai checar minhas permissões, ele verifica. O usuário Fernando está no administradores? Está. Então, ele tem acesso. Mas o usuário Fernando está? Tem uma entrada especificamente, falando assim, você não pode. Então, é uma entrada de negação. É a mesma coisa que quando a pessoa chega no banco e fala assim, ah, qualquer pessoa que tenha um CPF e uma renda pode abrir uma conta no banco. Mas aí lá tem uma entrada e fala assim, não, este CPF especificamente não pode abrir uma conta nesse banco. Então, é uma série de negação. E a máscara de acesso, que fala assim, o que eu posso fazer? Você tem lá, permite, nega, a quem e o quê? Assim, é cada ACE, a que se encontrou entre, é feita dessa forma. E o conjunto de ACEs forma uma... Nessa tela, nós podemos visualizar duas formas de se ler as ACLs. Uma é através do prompt, simplesmente usando o comando CACLS ou ICACLS, que ele vai mostrar para mim todas as pessoas e as permissões que tem nessa pasta. ou simplesmente indo na pasta e vendo as propriedades, na parte de segurança. Então, mostrando aqui, por exemplo, pegando um prompt de comando, vou abrir um prompt de comando, levar até a tela de vocês. Aqui eu vejo, simplesmente digito, CACLS novos, que é uma pasta que eu tenho no Drive D. Ele vai mostrar lá quem são os usuários e quais os tipos de acesso que eu tenho. Qualquer usuário pode ler. Por exemplo, você vê isso na penúltima linha ali. Então, a outra forma é eu abrindo a pasta e vendo as propriedades, que é o que normalmente nós fazemos. Já é uma forma um pouco mais comum de se fazer as coisas. Checagem de acesso. Acesse de ACLs são examinados dessa forma. Tem um SID igual ao SID do Token? Ok. Se sim, os bits de acesso coincidem com os bits de acesso desejados, ou seja, aquela máscara de acesso? Ok. Trata-se de que tipo de SID? Negar, então ele retorna. Access denied. Permitir, então, access allowed. Se chegamos ao final do SID e ainda existem acessos desejados, retorna denied. Ou seja, eu quero gravar nesse arquivo PPT, mas eu li a SID e só tinha lá. Eu queria gravar e queria ler. Eu não posso gravar sem ler, é claro, sem editar o arquivo. Então, eu consegui lá uma entrada que falava Fernando pode ler. E continuei procurando pela lista uma entrada que falava Fernando pode gravar. Como eu não encontrei no final lá um, ou seja, ainda existem acessos desejados, que é o Fernando pode gravar, ele me retorna negado. Foi o que eu falei no começo, né? Aí cabe o programa, fala assim, olha, você não consegue gravar esse arquivo, quer abrir só para leitura? Aí ele muda o tipo de solicitação e abre só para leitura. Dando um exemplo do PowerPoint, né? Por exemplo. Bom, o próximo assunto aqui, demonstrando isso, né? Por exemplo, eu tenho lá as permissões. Fernando, usuários, terceiros, nenhum, que eu quero. Escrito e leitura. O meu objeto, ele tem uma descrição assim. Acesso permitido para Fernando, leitura e execução. Ok. Depois ele tem acesso permitido para terceiros, leitura, acesso e leitura. Só que no descritor do Fernando, fala que ele está no grupo terceiros. Opa, beleza. Então, eu coloco, permita o acesso ao Fernando. O próximo aqui, mostra um acesso negado. Porque, apesar do Fernando, acesso permitido para Fernando, leitura, execução, e acesso permitido para todos de escrita, eu tenho lá um acesso negado a terceiros, que é um grupo meu. Então, ele vai me devolver acesso negado. Porque prevalece a negativa. É igual o caso da negativação lá, da SPC do Serasa. Não importa se você tem o que prevalece a sua negativa. A auditoria, como eu falei com vocês, é você registrar o que acontece com aquele determinado objeto. E você cria uma ACL, uma SACL, com ACS de segurança. Para falar, assim, quais tipos de acesso de auditoria você quer... quais tipos de eventos você quer registrar. Então, se a gente pega uma pasta, então, a ferramenta que eu tenho para isso é eu clicar com o botão direito numa pasta e pedir as propriedades dessa pasta, que vai abrir essa tela aqui, que é bem conhecida nossa. Então, a gente vê aqui essas ACS, por exemplo, Authenticated User, mostrando o que ele pode e o que não pode fazer. Eu posso falar, assim, que os usuários, eles não podem... é negado o controle total. Ou seja, isso aqui acaba. Qualquer usuário, porque todo mundo faz parte do grupo de usuários, qualquer usuário passa a não ter acesso essa pasta, a pasta fica interditada, digamos assim, entre aspas, né? Então, a gente pode... Isso não é, evidentemente, não é uma atitude muito sensata negar acesso a todo mundo, porque, inclusive, o proprietário, inclusive, assim, o usuário, o Fernando, administradores, vai ter problema com isso. A outra coisa que a gente estava falando era sobre segurança. Então, a gente, olhando aqui a Advanced Securities, eu tenho aqui as ACS de permissões e as de auditing. Então, eu posso falar que eu quero auditar um determinado usuário. Eu tenho um usuário o Fernando neste computador e o que eu vou fazer? Eu quero auditar o Fernando toda vez que ele for dentro desta pasta, que ele deletar um determinado arquivo. Ok. Habilitei isso, dei um ok. Fernando, esta pasta passa a ter uma ACE de auditoria. Certo? Então, ele fala que pede para habilitar a auditoria, que a gente habilita em outro canto. Ok. O mais importante é saber como funcionam estas ACS e como que isso acontece. Então, nós vimos que existem DACLs e SACLs. Isso é muito importante a gente ter isso em mente. Bom, o último ponto tratado aqui seriam os privilégios. Eles especificam quais ações o sistema ou o processo pode realizar. Aqui a gente consegue ver alguns privilégios que podem ser atribuídos às contas, que é fazer backup, fazer shootdown, fazer debug, se apropriar de determinadas pastas. Esses privilégios geralmente são associados já a algumas contas pré-determinadas, como administradores, backup operators, mas é possível fazer atribuição de privilégios a outras contas. Bom, mudando um pouquinho aqui, a gente vai ver os mecanismos de segurança, a autenticação. Então, a gente tem três pilares de segurança do Windows. Local Security Accounts, ou seja, o coração da autenticação dos usuários do computador local, que quando você não tem um servidor de domínio, o computador localmente tem que identificar e autenticar os usuários. O LSA do controlador de domínio, que é aquela hora que você precisa autenticar um usuário, mas a senha dele, tipo assim, você não tem recursos para autenticar esse usuário dentro da sua máquina. Então, você vai até o controlador de domínio e esse sujeito te autentica o usuário. E o Security Reference Monitor, que é, como eu já falei, um modelo referencial que media todos os acessos entre sujeitos e objetos. aqui a gente tem um LSA local. Você vê ali, desculpa, você tem um modelo de LSA aqui, que você tem ali um logon com o MSG, que foi, o MSG não existe mais na versão do Vistre 2008, mas até o XP 2003 a gente tinha, que era a interface gráfica, Graphical Users, Network Access, no qual a gente vai lá a LSA Policy, aí a gente verifica aquele usuário, ele é um usuário local, então ele vai aqui no LSA server e verifica as suas políticas e vai lá no SANS, Security Accounts Manager, e vê no banco de dados local se esse usuário está autenticado. Ok. Ele vai no MSVC1 e autentica o sujeito. A outra possibilidade é que esse sujeito seja um usuário de rede, então ele vai via NetLogon no Active Directory, verifica no banco de dados do Active Directory e através do Kerberos.ll, ele verifica via Active Directory e autentica o sujeito, ou não. Para tudo isso, existe um log, um registro de eventos que são os eventos de autorização. então fica aí já criada a diferença de quando eu peço para autorizar um usuário, fica definido aí o usuário localmente, ele vai usar o LSA server, a SAN, que fica dentro do registro do Windows, ou quando eu peço para autenticar dentro do Active Directory, que ele vai usar o AD através de um serviço de rede NetLogon. E no caso local, ele tem o MSVC e no caso da rede, ele tem também o Kerberos, que é um modelo de autenticação muito interessante, que vai ser alvo de outro vídeo depois de outro estudo. Outra coisa é o serviço de SAN, que é que, então, assim, já destrinchando um pouco isso, que é o que é um banco de dados que contém os usuários, grupos locais, assim como senhas e outros atributos. Esse banco é guardado sobre a chave High Key, Local Machine e SAN. Num vídeo que eu fiz de infraestrutura, eu mostrei que essa chave tem como ser mostrada através do PS Exec, que eu dei um exemplo lá, mas normalmente nenhum administrador consegue visualizar o conteúdo dessa chave SAN. Cracks de senha atacam os restes de senha contidos na SAN. Ou seja, a gente não guarda a senha do usuário dentro da Security Account Manager, a gente simplesmente guarda um rest da senha dele. Aí, toda vez que você tenta fazer um logon, ele faz o rest da sua tentativa, compara com o rest que está lá e verifica. Opa, esse cara, será que é o Fernando? Um hash é o mesmo, pelo menos. Então, parece que é. Nós não vamos nos estender agora para o processo de identificação de rede, porque isso envolve um módulo inteiro de estudo de Kerberos. Mas, como nós já vimos, ele, a gente vê, vai no uso Kerberos.dll via Kerberos da antiga pessoa no Active Directory. O importante é saber aqui da SAN é o quê? O Windows nunca guardou a senha do usuário. Por isso que a gente não consegue ir lá e verificar qual é a senha. Quando o usuário perde a senha, a gente tem que criar uma nova senha, porque o próprio Windows não sabe a senha. Ele sabe o hash, ou seja, ele sabe um resumo da senha daquele usuário. Porém, por outro lado, já existem várias ferramentas que quebram esses hashes. Existe, inclusive, uma coisa chamada as Rainbow Tables, que são tabelas, bancos de dados de hashes com senhas na internet. Então, hoje, o usuário, um atacante que tiver acesso físico ao computador, ele consegue, se não achar a própria senha do usuário, uma senha que tenha o mesmo hash, o que lhe concede os direitos da mesma forma. É difícil você ter duas palavras que geram o mesmo hash, mas não impossível. Isso é chamado colisão de hash. Mas, de qualquer forma, nós temos um nível de segurança em autenticação local muito baixo. Na verdade, não é nem a questão de ser autenticação local. A questão é, quando se vence a segurança física, você de posse de um aparelho, quando você possa fazer um ataque offline, extrair a SAM ou até mesmo um ataque online, realmente, fica difícil garantir a segurança nessas condições. discussões. Bom, agradeço, então, a todos pela companhia nesse vídeo. Espero que tenham gostado e, com o tempo, vamos colocar novos vídeos dentro dessa proposta da área educacional para os professores. Obrigado. É importante ter isso em mente. Obrigado.